Olha, o cinema, na verdade, é uma mentira 24 quadros por segundo, repetida 24 vezes cada segundo. Essa mentira vai se tornando verdade na cabeça do espectador. Na verdade, o documentário, o resultado de um documentário depende da cabeça do espectador que está vendo. Então, nenhum filme sozinho, ele existe sem o outro lado, que é o lado do espectador. Então, os filmes todos têm uma função social importante, apesar de ser mentira 24 quadros por segundo, dependendo de quem está vendo. Eu acho que o documentário, especificamente, tenta ser a verdade, ser a coisa real, mas não é. É preciso que seja interpretado pelo espectador e que, a partir daí, as cabeças sejam conquistadas, os corações e as mentes sejam conquistadas.